Olá, olá, bom dia, bom dia Bom dia Os comentários ainda não apareceram aqui pra mim, então não sei se já estão aí 13 pessoas assistindo, vai deixando um comentário aí pra ver se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo direitinho Vocês estão me ouvindo? Oi, Casa das Linhas, bom dia, obrigada Vamos só aguardar o pessoal chegando 13 pessoas Lilian Bovo Ribeiro, bom dia Vamos aguardar o pessoal chegando Pra quem não me conhece, eu sou Carla Simões Trabalho com EVA Sou carioca Bom dia, Fátima Peruíbe, bom dia, Valda Sejam todos muito bem-vindos 20 pessoas Quem tá entrando, por favor, vai compartilhando aí com os amigos Vai convidando aí o povo, né? Pra assistir essa aulinha aqui É bem fácil, bem simples, bem fofinha É uma caneta julina, tá? Essa caneta que eu vou estar ensinando pra vocês hoje Ela é bem fácil, bem rápida de fazer E pode utilizar como lembrancinha, né? Na festa caipira Presentear, né? As pessoas que a gente gosta E não só na caipira, né? Porque ela ficou tipo uma... Ela é uma caipirinha Mas assim, pode presentear em qualquer época do ano, né? A gente pode estar decorando aí a festa julina Mas também pode estar Utilizando o tema de fazendinha Também ia ficar bonitinha, né? Lúcia Helena de Petrópolis Bom dia Sejam todos muito bem-vindos Tô muito feliz de estar aqui Na Casa das Linhas Diretamente do Rio de Janeiro pra Londrina, né? A Casa das Linhas fica em Londrina Hoje a live é por conta da Tech Bond Minha parceira Bom dia, Patrícia Quem tá entrando agora Vai compartilhando Vai compartilhando essa live Pra que mais pessoas, né? Tenham acesso a essa aulinha Lúcia Helena Patrícia Carreiro Sejam todos muito bem-vindos Vou mostrar pra vocês Alguns materiais que nós vamos utilizar Enquanto isso o povo vai entrando, tá? Bom, eu escolhi aqui uma lã Essa lã Eu não sei o nome dela, tá? Mas ela tem essas ondinhas Ela é toda onduladinha Escolhi ela pra fazer o... O cabelinho da nossa... Da nossa caneta Tem esse outro modelo aqui também, ó Oi, Karen Bom dia, ó Tem esse outro modelo De ondinha Mas se você não encontrar Essas com ondinha Você pode usar a lã normal também Que vai ficar linda, tá? Então eu vou utilizar a lã Esse chapéu, ó Chapéuzinho de palha O menorzinho Na verdade, gente Um chapéu dá pra fazer duas canetas, tá? Um chapéu dá pra gente fazer duas canetas Porque eu cortei ao meio Eu cortei ao meio, tá? Então o chapéu dá pra você fazer duas canetas Vamos utilizar também Bola de 40 milímetros Uma bola também dá pra fazer duas canetas Tá? Que a gente só usa metade da bola E uma bolinha De 25 milímetros Então pra nossa caneta A gente vai precisar de Meia bola de 40 milímetros Uma bola de 25 milímetros E a metade de um chapéuzinho de palha Na verdade, vocês vão comprar o chapéuzinho inteiro E vai dar pra fazer duas canetas Fita dupla face Que eu tô utilizando da Tecbond Tecidinho de sua preferência A caneta Que eu tô utilizando É essas canetas comuns, tá? A Bic Tem que ser essa daqui Porque nós vamos Tirar a carga dessa caneta Deixa eu pegar aqui meu alicate Nós vamos pegar Tirar a carga da caneta E a gente vai forrar Essa carga com um tecidinho Então A Bic é a melhor Pra poder encaixar A carga aqui E aí As coisas pra tá decorando Rendinha Essas florzinhas rococó Mas você também pode colocar Botãozinho Esses lacinhos prontos Também E é claro O EVA Tá? Então eu escolhi o EVA bege Pra fazer o rostinho E um estampado Da sua preferência Pra fazer aqui a florzinha Então vamos começar Já temos 60 pessoas Vamos começar a nossa aulinha Quem tá entrando Vai compartilhando essa live Depois quando vocês Reproduzirem a peça Podem me marcar Lá no Aqui no Facebook E no Instagram Também Podem me marcar Eu estou em todas as redes sociais Como Carla Simões Artesanato Facebook Instagram Youtube Tá? Vocês podem tá me marcando Porque eu sempre compartilho Lá nas minhas redes sociais Os trabalhos das alunas Lá no Instagram Tem uma pastinha Só de alunas No Facebook Também Elas tão sempre me mandando As fotos Me marcando Eu compartilho lá no grupo Eu tenho um grupo também no Facebook Chamado Clubinho Carla Simões Onde as alunas vão compartilhando ali Os trabalhos que elas vão fazendo Com as aulas Tá? Essa peça Ela não tem molde Tá? Ela não tem molde Na verdade Vou ensinar Vou dar uma dica também Bem legal pra vocês aqui Com esses cortadores Que a gente usa Pra biscuit Tá? Então vamos começar Nossa aula Vou só virar um pouquinho A câmera Pra baixo Pra vocês poderem Tá Visindo Aqui na mesa Dá um ok Pra ver se tá Direitinho Aqui ó A peça Vai ficar aqui Vocês conseguem ver Direitinho? E As colas Que nós iremos utilizar É a Tecbond Instantânea Número 2 A cola quente Da silicone É Cola de silicone Da Tecbond Também Tá? Se quiser Também Pode estar utilizando A cola de silicone Tá? A de silicone A gente pode utilizar Pra colar os cabelinhos E A instantânea A gente usa Pra fazer os acabamentos E a cola quente A gente usa Pra colar A bolinha de isopor Porque Se a gente Colocar a instantânea Na bolinha de isopor Ela corrói Essa bolinha Então a gente Sempre vai utilizar A cola quente Então bora começar? Tá tudo ok aí? Então o primeiro passo Ó Eu tenho aqui Um tecidinho E vou utilizar A fita dupla face Da Tecbond Vou virar Meu tecidinho Aqui ao contrário E vou colar Essa fitinha Bem em cima Vou cortar Oi Lulu Lulu do México Seja bem-vinda Buenos dias Então ó Colei aqui ó A fita dupla face No meu tecidinho Vou recortar aqui As rebarbas Vou deixar Ela bem rente A fita Todos esses materiais Vocês encontram Aí no site Da Casa das Linhas Ó E agora eu vou tirar Essa parte Da De cima né Essa Fitinha protetora Da cola Ó Tô sem Tô com minha unha curtinha E tô com um pouquinho De dificuldade pra retirar Mas consegui ó Tirei a fitinha A peça É essa caneta Aqui ó A caneta caipira Deixa eu ver Se eu consigo Colocá-la Aqui Pra vocês poderem Tá visualizando Dá pra ver Aqui no cantinho Vou deixar Vou deixá-la aqui Tá Então Só que ela vai me atrapalhar Vou botar um pouquinho Pra frente Ó Coloquei aqui O tecidinho Na fita Vou retirar aqui A carga Da minha caneta Bic E Deixa eu só fazer O corte retinho Aqui na pontinha E a partir Ó A partir Dessa parte Aqui da carga Eu vou colar O tecido Ó Com a fita Dupla face Da Tecbons Ó A partir Dessa parte Douradinha Tá Vou recortar Aqui o excesso Tá E vou envolver Na carga Da caneta Vou envolvendo Deixa bem Coladinha Aí vocês Podem estar Colocando O tecidinho Que vocês Quiserem Tá Ó Envolvi A minha Caneta E agora Eu vou encaixar Novamente Aqui Deixa eu só cortar Um pedacinho Aqui Que ficou Muito grosso Qualquer retalho De tecido Que você Tem em casa Tá Aí eu colei Com a fita Dupla face Da Tecbond Só que Esse meu tecido Aqui Ele tá Com um pouquinho De Tá um pouquinho Desfiado Ó E aí Isso deu Uma Interferência Aqui na Na hora De encaixar Ficou muito grosso Então tem que Deixar um pouquinho Mais fino Se quiser Pode cortar Uma beiradinha Dessa fita Ó Tá vendo Eu vou tirar Um pedacinho Aqui Porque Meu tecido Ficou muito grosso Ó Vou tirar Um pedacinho Pra ficar Mais apertadinho Pra encaixar Melhor Ó Agora foi Ó Vai ficar Assim Tá Aí encaixa A tampinha Se quiser Acho que tem Bique de outras Cores Também Tem rosa Azul Verde Lilás Então pode Também comprar Aquela coloridinha Que vai ficar Bem bonitinho Então a caneta Tá pronta Aqui ó Eu tenho Um pedacinho De EVA Tá Um quadradinho E eu vou Estar utilizando Sabe Esses cortadores De biscuit Esses cortadores De biscuit Eu vou Estar utilizando Ele no EVA Tem de florzinha Tem de círculo Tem Vários modelinhos Né Então eu vou Utilizar Ó Esse tamanho Aqui É o Terceiro Tá Do menor Para o maior Ele é o terceiro Ele é o formato De uma florzinha Se você não tiver O cortador Você pode pegar O desenho De uma florzinha Na internet Imprimir E riscar No EVA Então ó Vou pegar Esse meu EVA Vou aquecer Eu tenho aqui A sanduicheira Você pode Estar aquecendo No ferro Na prancha De cabelo Eu vou aquecer Um pouquinho Esse meu EVA Bom dia Josi Bom dia Cássia Bom dia Rosana Aqueci o EVA Eu venho com o meu Cortador E pressiono Não precisa fazer Muita força Não Que como o EVA Tá quentinho Ele já vai ficar Com a marquinha Então se você tiver Que fazer Várias canetas É bom Você utilizar Essa ferramenta Porque facilita Muito Então já ficou Aqui a marcação Da florzinha E o que que eu vou fazer Eu vou recortar Em volta Deixando Uma beiradinha De mais ou menos Meio Meio centímetro Lembrando que Você deixa A tesoura parada E roda Só o EVA Tá? Movimenta Só o EVA Pra que não fique Com picote A sua peça Pra que fique Um bom acabamento Então Eu recortei Deixando Meio centímetro Da marcação Porque Eu vou fazer Um efeito Aqui onde Tá essa marcação Eu vou fazer Um esfumaçado Com giz pastel Se você não tiver O giz pastel Você pode estar Usando maquiagem Sombra Que fica também Bem legal Tá? Eu vou utilizar O giz pastel rosa Esse aqui é um Rosa um pouquinho Mais escuro Que o EVA Que eu tô Utilizando E vou Contornar Bem aqui Em cima Dessa marcação Que eu fiz Com o cortador E aí Eu posso Esfumaçando Com o dedo Ou com Um lencinho Umedecido Ou com Tecido Ou com O próprio Pincel Sempre fazendo Movimentos Circulares Tá dando Pra ver Direitinho Vocês estão Gostando Deixa eu só Cortar Um pedacinho Aqui Que eu achei Que ficou Desproporcional Aos outros Pronto Bem Simplesinho Olha como É que os Fumaçados Já dá Outra Vida Na peça Então a gente Já tem a caneta E a florzinha Pronta Vamos fazer A cabecinha Para a cabecinha Vamos utilizar Uma bola De 40mm Com a ajuda De um estilete Vamos partir Ao meio Seguindo Essa marcação De fábrica Que vem Na bolinha Zopô Tá Isso Dei uma esfumaçada Com o giz pastel Mas pode utilizar Também Sombra Maquiagem Ou tinta Tinta PVA Também Parti a bolinha No meio Essa que eu Cortei É de 40mm E vou cortar Agora A de 25mm Obrigada Antônia Depois que Essa live Terminar Quero convidar Vocês A conhecer Meu trabalho Minha página No facebook É carlacimões Artesanato No instagram Também Tem A peça Tá aqui É uma caneta Caipira Essa é a peça Então Então Parti Ó Aqui vai ser A bochecha Da nossa Cabecinha Então Como eu falei Toda vez que eu for colar Isopor Eu vou utilizar Cola quente Aqui eu tô utilizando A cola Da Tecbond É a novidade A Tecbond Agora tem O refil Da cola quente Ó Vou colocar A bochechinha Uma do ladinho Da outra Assim Ó Vai ficar Desse jeito Tá Já tá tomando Formato Aqui Eu vou utilizar Uma base Pra apoiar A minha Cabecinha Tenho aqui Um pedacinho De EVA Beige Vou aquecer Na sanduicheira E vou forrar Essa cabeça Obrigada Adriana Obrigada Antônia Obrigada Felipe Felipe E Márcia Eu aqueci O EVA Venho Modelando Sobre a minha Cabecinha Devagarzinho Com cuidado Pra não rasgar O EVA Não precisa ter Força Tá Bem delicado Ele já vai Tomando Formato Ó Ó E aí Vou novamente Com a cola quente Passei Passei a cola quente Nessa parte De dentro E vou fechar Pra recortar o excesso Deixa eu só pegar Minha tesoura Que caiu aqui No chão Corto o excesso Do EVA Passa mais um pouquinho Passa mais um pouquinho De cola Obrigada Vera Lembrando que Todos os materiais Que eu estou Utilizando aqui Vocês encontram No Site Da Casa Das Linhas O site O site Tá aí Na página Ó Então fica o EVA Todo pra baixo Ó E aí a gente Vai recortar o excesso Pra colar Aqui na florzinha A gente pode Estar cortando Esses biquinhos Aqui ó Que ficaram Pra não fazer Volume Na hora que For colar Na flor Então a cabecinha Está pronta Eu venho agora Com a instantânea Eu gosto De utilizar A número 2 Vou posicionar A cabecinha Aqui na flor Posiciono Centralizo E seguro Um pouquinho Até Colar Depois Quando vocês Fizerem As peças Me marquem Tá pessoal Quero ver Ó Então a cabecinha Está pronta Para o cabelinho Vou utilizar Essa lã De onjinha Vou utilizar Vou utilizar Vou utilizar aqui Uma reguinha De madeira Mas você pode Estar cortando Um pedacinho De papelão Tá E Corta um Um pedaço De papelão Para você envolver Passar a lã Em volta Tem aqui Essa reguinha De MDF Que me facilita Muito E aí Vou dar Dez voltas Aqui mede Mais ou menos Acho que Vinte centímetros Deixa eu medir Aqui Isso mesmo Ó Vinte centímetros Tá Vou dar dez voltas Dez voltas Recorto Vou utilizar Um pedacinho Da própria lã Para amarrar Aqui o meio Dá um nozinho Bem apertadinho E aí agora Vem aqui E recorto De um lado E recorto Do outro Então Esse aqui Vai ser o cabelinho Da nossa caneta E aí Venho com a cola quente Ou pode ser Também a cola de silicone Tá Vou posicionar Bem no meio Da cabecinha Ó Posicionei no meio E com o próprio Pedacinho Da lã Eu vou fazer Aqui a maré Chiquinha Dela Tá Vou amarrar Com a própria lã Se quiser Também Você pode Estar amarrando Com aquela Linha mágica Linha mágica Para quem não conhece É isso aqui É uma linha Que você vai passando Em volta E ela já prende Você não precisa Nem amarrar Dá um nozinho Pode Pode fazer Com outro tipo De lã Pode fazer Com o alão comum Também Que vai ficar Bem bonitinho Ó Então Amarrei Deixa eu só Cortar Esse pedacinho Que tá sobrando Aqui em cima Amarrei Pisa a maré Chiquinha E agora Eu vou colar Direitinho Aqui na minha Cabecinha Vou colar Aqui um pouquinho Com a própria Cola quente Os primeiros Os primeiros materiais E tem chiquinha de gel no chiquinha De lima de isopor Que pode ser Que não tem as bolas de isopor de 40mm E 25mm Aqui você pode fazer tanto esse modelo quanto outros modelos também Então a caixa de caneta nunca é demais É sempre bom você ter em casa uma caixa de canetas As bolas de isopor de 40mm e 25mm O EVA, você pode comprar o EVA bege, o EVA marrom, o bege para fazer pele branca e o marrom para fazer pele negra E aí o EVA de sua preferência, estampadinho, com bolinha, tesoura Tesoura, a Tecbond número 2 que a gente usa muito, a cola quente Tesoura, estilete Então a cabecinha está pronta O chapéuzinho, eu utilizei um chapéuzinho e cortei ao meio, tá? Cortei ao meio, você vai pegar a tesoura e vai cortar ao meio Eu não vou cortar esse daqui porque eu vou utilizar para uma outra peça Então já tem um aqui cortadinho E aí vou passar cola quente nessa parte aqui, ó, do chapéu, tá? Passar cola quente aqui nessa parte do chapéu E um pouquinho aqui na parte da frente para colar na cabecinha E aí você pode colocar bem no meio ou pode colocar de ladinho Fica aí o seu gosto Obrigada, Maria Ó E aí pra... Essa aqui nem ficou com ruguinha, né? Mas pode ser que fique com umas ruguinhas aqui embaixo Então se tiver alguma ruguinha aqui, a gente coloca um lacinho, uma rendinha, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma rendinha Eu já fiz o lacinho E aí vou colar Bem aqui embaixo da minha cabecinha Você pode estar colando com a cola de silicone da Tech Bond Ou a cola quente, tá? Que eu vou utilizar a cola quente para agilizar Ó Lacinho Aí aqui pode colocar um botãozinho Um aplique de biscuit Eu vou estar utilizando essas florzinhas de rococó Cadê a minha que eu separei? Aqui, ó Eu vou utilizar essa florzinha rococó Vou colocar bem aqui no meio Que isso aqui dá um charme Dá uma diferença na peça Deixa a peça mais graciosa, mais bonitinha, né? Ó Vocês estão gostando? Isso, porque aí com um chapéu você faz duas canetas, ó Que não vai aparecer do outro lado Então corta ao meio, né? E agora a gente vai pintar o rostinho dela Bom, eu vou estar utilizando esses olhinhos adesivados, tá? Esses olhinhos adesivos Esse que eu estou utilizando é da Mônica Artes É o tamanho 341P Mas se você não encontrar o olhinho Tiver dificuldade de encontrar aí na sua cidade Você pode estar pintando com essas canetas Permanentes, ó Você pode fazer um pinguinho preto E colocar depois um pinguinho branco em cima Ou você pode estar fazendo, ó Deixa eu fazer um aqui pra vocês Tipo os cílios Que fica bonitinho também, ó Ó, pode fazer tipo os cílios assim, ó Tá? Aqui eu vou estar utilizando o adesivo Esse aqui é o 341, ó 341P É o modelinho da Mônica Artes Pra fazer em grande quantidade Facilita muito a nossa vida, ó E ele é adesivo Você coloca aqui Posiciona onde você quer colar Depois você vem com um pinguinho da Tec Bond Coloca aqui que não solta nunca mais Então, ó Já coloquei aqui onde vai ficar Vou só levantar Veio com um pinguinho aqui da Estantânea número 2 Bem pouquinho, tá, gente? Botou a Tec Bond Não solta mais Fica coladinho pra sempre Aqui, pessoal Olha que gracinha que fica A Kátia falou que foi lá Na Casa das Linhas Porque está tricotando Mas agora vai ter que ir lá Comprar o material pra fazer a caneta Porque ela adorou a caneta Ó, os olhinhos O narizinho dela Eu fiz com o furador Onde foi parar o narizinho? Deixei já furadinho aqui pra adiantar E agora sumiu O narizinho eu fiz com esse furador Tá? Deixei o narizinho aqui Eles aqui Ó, furei o EVA Com esse furador E coloquei Ele em cima Da sanduicheira Eu deixo ele dar uma estufadinha E aí eu venho com essas espumas De banho, tá? Um boleador Desses de biscuit Meu narizinho estufou Eu retiro ele da sanduicheira E pressiono aqui, ó Sobre essa espuma Ó Pressiono ele sobre a espuma E aí ele vai ficar, ó Boleadinho E aí eu venho com a Tec Bond Passo bem pouquinho aqui no meio E coloco o meu narizinho Aqui, gente E aí pra pintura Venho novamente aqui com o giz pastel Mas você pode estar utilizando o blush A maquiagem que você tiver em casa, tá? Vou utilizar aqui um pincel redondo Esse aqui é pituar Venho aqui no meu giz vermelho E passo aqui na minha bochechinha Passo aqui na bochechinha Tá dando pra ver direitinho? Passo aqui também no meio, ó Entre os olhinhos E vou passar no narizinho Eu já vou mostrar pra vocês De frente Deixa eu só pintar aqui rapidinho Ó, já deu uma corzinha na peça E aí agora a gente vai fazer os cílios Como é uma peça que a gente vai fazer em quantidade A gente não pode fazer muitos detalhes Não pode perder muito tempo com uma única peça Então assim, eu não vou fazer o sombreamento Eu venho só pintando os cílios Então eu tenho aqui uma caneta de... É preta, tá? Com a pontinha preta E vou fazer os cílios Ó, fiz de um lado Vou fazer do outro Eu vou mostrar E vou fazer embaixo também Embaixo eu faço só dois Em cima eu faço três E a boquinha eu vou fazer só uma meia lua Meia boquinha aqui de ladinho Ó Vou fazer as pintinhas da caipira Né? Vou fazer umas pintinhas aqui com a própria caneta Ó Bem rapidinho Bem facinho Simples E aí agora venho com um pedacinho do EVA que a gente fez a florzinha Retalho? Bem retalho E vou tá enrolando aqui na caneta, tá? Vou enrolar aqui na parte de cima Sem colar Você só vai enrolar na caneta E passa um fio de cola No finalzinho Pra envolver Na caneta Segurar um pouquinho pra colar Ó Deixa solto Pra que você possa retirar Depois a bonequinha da caneta Quando acabar a tinta Eu quero ganhar esta linda boneca Eu quero é ver você fazer uma dessa Quando você fizer, você me marca Ó Então coloquei aqui o rolinho Vou passar um fiozinho de tech bonde número 2 aqui E vou posicionar minha cabecinha aqui no meio Segura um pouquinho Deixa eu ler os comentários Adorei Estou apaixonada por esta caipira Que bom, Antônia Que você gostou Que bom, Casa das Linhas Que você também gostou Estou muito feliz de estar aqui com vocês Muito obrigada pelo convite Obrigada até que bonde Deixa eu só botar mais um pouquinho de cola Porque ainda não colou E está pronta a nossa caneta caipira Bem rapidinha Bem fácil Simples Ó Linda para vocês estarem presenteando aí Quem vocês gostam Para estar decorando aí o arraiá Pode utilizar na festa caipira Mas também pode utilizar como tema fazendinha Olha E já tem dois modelinhos Então ó Para esta peça nós utilizamos Bola de isopor 40mm De 25mm EVA Beige estampado Lã Chapeuzinho de palha Eu utilizei um chapéu Eu fiz duas A bolinha de 40mm Também Uma Eu consegui fazer duas Caneta bique Tecidinho Retalho de tecido Que você tem em casa Caneta É Fita dupla face Da Tech Bond Para estar envolvendo aqui A carga da caneta Para quem está chegando agora Esse detalhe aqui de dentro É o tecido Com a fita dupla face Que deu todo um charme na caneta E A cola A nossa cola queridinha Tech Bond número 2 Sempre coladinha Com a gente Então espero que vocês tenham gostado Da nossa aula Lembrando que todos os materiais Vocês encontram aí no site Da Casa das Linhas Ó A Joelma está perguntando Se tem esses olhinhos Na Casa das Linhas Eu não sei Se a Casa das Linhas Não tiver Chama a Monicartes Aí Coloca para vender Aí na loja Porque é venda certa E facilita muito A nossa vida Facilita muito A vida de nós artesãs Pensa Fazer várias peças A gente tem que desenhar A gente tem que desenhar olhinho Por olhinho Bem mais fácil colar E os produtos da Tech Bond Também vocês encontram No site da Casa das Linhas Antes deixa eu só mostrar Aproveitando que eu estou aqui Deixa eu só mostrar para vocês Tinta spray da Tech Bond Se você ainda não conhece Gente isso aqui é vida Estou pintando tudo O que tem aqui em casa Com a tinta spray Pintei as tampas dos potes Pintei umas caixinhas de decorada Pintei até a sapatilha da minha filha Se você ainda não viu Corre lá no meu Facebook Que tem um vídeo lá Onde eu pintei a sapatilha dela Com a tinta spray da Tech Bond E esse bolo Esse bolo de EVA Também que eu fiz Utilizando os produtos da Tech Bond Utilizei a cola da Tech Bond E a tinta spray da Tech Bond Então se você ainda não conhece O meu trabalho Quero te convidar Para ir lá curtir Minha página no Facebook Carla Simões Artesanato Também estou no Instagram Como Carla Simões Artesanato E espero vocês lá Para conhecer um pouco mais Do meu trabalho Agradeço a Casa das Linhas Pela oportunidade Agradeço a minha parceira Tech Bond Por mais uma vez Estar aqui Com vocês Ensinando Compartilhando com vocês Um pouco do meu trabalho Espero que vocês tenham gostado E quando vocês produzirem As peças de vocês Não esqueçam de me marcar Que eu vou compartilhar Lá nas minhas redes sociais Tá bom? Um beijo para vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E bom trabalho Boa arte Boa arte aí Para vocês Beijos Tchau 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 Antônia Tchau Edmilse Tchau Pessoal Beijão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau